O tema da carta aos Efésios são os lugares celestiais e Paulo diz Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Paulo estava dizendo que o céu não é apenas um lugar para onde vamos depois de morrer O céu é um estado, uma dimensão e você pode viver essa dimensão hoje já A exortação da carta aos Efésios é para que eles vivessem essa dimensão aqui na terra Em João 3, quando Jesus conversou com o Rabino Nicodemus ele nos deu uma dica ao falar do novo nascimento Jesus falou sobre o novo nascimento e duas vezes Nicodemus perguntou Como? E Jesus disse Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não me creram? Como crerão se lhes falar nas coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, filho do homem Nicodemus não entendeu Jesus Mas Paulo entendeu porque teve uma experiência celestial e pelo resto da vida ele tentou passá-la para nós que vivemos aqui Você pode viver na terra, até mesmo no meio de um bando de coríntios e ainda assim ter um pé no céu Você pode viver nos lugares celestiais agora mesmo Que bênção maravilhosa contar com você Muito obrigado por estar aqui Esperamos que você já tenha se inscrito no nosso canal Se ainda não, inscreva-se Outra coisa, cadastre-se gratuitamente no Encontro com a Palavra Clique no link que está na descrição aqui É só clicar e preencher direitinho ali Você vai se cadastrar gratuitamente E vai receber ainda mais material Vai estar mais próximo do Encontro com a Palavra Enfim, isso vai ser uma bênção muito grande Um abraço aqui do Pastor Edson Bruno para você Muito obrigado 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 Obrigado